E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Aproveito para pedir para você curtir o canal, seguir, que é muito importante para nós, é o que a gente espera de você, que você assista, curta e espalhe para os amigos de vocês, óbvio, né? Olha o que o canal está trazendo para vocês, Mestre Hickson Gracie. É algo que eu já estou buscando há muito tempo e eu acho que é algo que até aprendi com ele. Perseverança, persistência. A gente vem conversando há algum tempo e chegou a chance do canal ter essa oportunidade de conversar com o Mestre Hickson. Mestre, grande prazer ter o senhor aqui no nosso canal. Obrigado. Prazer é todo meu, Sandro. Sei que você é um grande advogado do Jiu-Jitsu, vem representando a gente aí na forma de expandir a massa-arte que a gente gosta tanto. Quer dizer, eu que agradeço a participação do seu programa. Obrigado, Mestre. Então vamos lá, vamos tentar voltar, voltar lá na infância. Mas sair do trivial, né? Porque todo mundo sabe que vocês começaram, quer dizer, antes de colocar a fralda, colocaram o kimono. Mas qual seria uma primeira recordação do que é o Jiu-Jitsu na infância? Como é que o Jiu-Jitsu entrou na cabeça? Pô, isso que eu faço aqui é Jiu-Jitsu, né? Não tô jogando bola nem nada. Como é que foi esse despertar que fazia Jiu-Jitsu? Lá na infância? Olha, Jiu-Jitsu é uma coisa que já vem no DNA do nosso, da família, né? E nós crescemos praticando Jiu-Jitsu e tendo como referência esse conforto de agarrar, de se abraçar, de se sentir. E esse processo de desenvolvimento dentro do Jiu-Jitsu, ele vem mesmo antes da sua própria consciência do que você tá fazendo. Porque eu me lembro que o meu filho, Kroon e Robson, eles começaram a brincar Jiu-Jitsu, bebezinhos ainda. Eu botava a mão por dentro das pernas deles e sacudia pra eles terem maior sensibilidade da coxa, do uso das pernas. Brincava de fazer cócega no pescoço pra eles aprenderem a se defender. Ou seja, não é relacionado à luta, mas é relacionado ao convívio, ao corpo a corpo, à naturalidade que é desenvolvida através desse carinho físico, dessa maneira sensível de você lidar com a pessoa sem medo de machucar, sem medo de ser machucado. Mas você começa a entrar numa coreografia, numa interpretação de manobras que fazem com que você abra a sua cabeça pras possibilidades, entendeu? Então o Jiu-Jitsu, ele é incorporado à pessoa de uma forma recreativa, de uma forma lúdica, de uma forma interessante pra você descobrir as suas possibilidades. E nunca como um desafio, como uma luta, como uma arte marcial. É uma coisa que vem pra incorporar na sua sensibilidade, na sua capacidade de entender o mundo de uma forma mais próxima, de uma forma mais agarrada, entendeu? Então, esse crescimento dentro do Jiu-Jitsu faz com que você se sinta com maior alcance, com maior poder de interatividade, porque você tem conforto em qualquer distância. Então, até numa brincadeira infantil de criança, quando você não tem esse conforto, você não tem essa intimidade com ficar agarrado, com embolado, com brincar, com dois leões fazem quando são pequenininhos. Quando você não tem essa intimidade, você se sente um pouco acoado, um pouco nervoso. E a primeira grande influência que o Jiu-Jitsu teve pra mim foi eu saber que eu estava completamente confortável, completamente seguro em tentar me agarrar, brincar, ser pendurado, ser jogado, ser rodado pelos meus mais velhos. E criar uma parte recreativa, que incorpora todo esse sentimento animal, que é desenvolvido pelo carinho, pelo contato, pelo agarrar, por separar. É uma coisa bem primitiva do ser humano, mas é essencial pra que você tenha esse conforto espiritual. Bacana, mestre. Vamos ficar mais um tempo agora, ainda nessa primeira fase da vida, na infância. Uma curiosidade minha. Até fazendo analogia com outros filhos de celebridades, né? Por exemplo, eu vi o Sean Lennon, filho de John Lennon, falar assim, pô, eu fui saber que o meu pai era o John Lennon mais adulto. Uma pergunta que eu te faço, mestre, é a seguinte. Em que momento que você descobriu que era filho do grande mestre Hélio Gracie, e não que o Hélio Gracie era o seu pai? O processo de você ser criado dentro da família Gracie já é um processo que diferencia você dos outros. Quando eu comecei a entender a minha posição no mundo, seja como pessoa, para me identificar, seja como o que eu queria ser, qual era o meu planejamento para o futuro. Quando eu comecei a entender o mecanismo de como funciona o mundo e as pessoas, eu comecei a entender que eu era um bicho diferente, porque eu era Gracie. Eu comia diferente, eu comia diferente, eu tinha que pensar diferente, eu tinha hábitos diferentes, eu tinha um conforto na luta corpo a corpo diferente dos meus amigos na minha idade. Então, eu me sentia diferente num processo de desenvolvimento que a própria família te dá, entendeu? Você é um Gracie, então você tem que comer dentro de uma dieta, você tem que obedecer certos rituais, você não pode se sentir desconfortável quando você faz um confronto com alguém ou brinca de lutar. E isso tudo vai fazendo com que você se prepare mentalmente, psicologicamente, até espiritualmente, para esse caminho que você... Então, quando você começa a entender a sua representatividade no mundo, você começa a entender que você vai realmente atender as suas expectativas quando você se torna mais semelhante ao Gracie que está na sua frente. É claro que o meu pai era inatingível, mas eu queria ser que nem meus irmãos, eu queria ser que nem meus primos, eu queria ser que nem fazer parte da família, saber lutar jiu-jitsu, comer, diferenciar a minha alimentação dos outros. Então, eu tinha orgulho de não tomar Coca-Cola, de não comer chocolate, coisas que na época eram uma rotina para todos os meus amigos. Então, eu chegava no meu colégio com a minha merenda especial, com a minha mingau de aveia, com a minha maçã e as pessoas queriam ficar curiosas. Então, todo esse processo de entrada no mundo, eu já entrei como um Gracie, como eu quero ser um Gracie perfeito, eu quero me diferenciar das pessoas. E isso foi um processo que sempre teve junto, acompanhou a minha vida, quase que seguindo uma tradição. Bacana, mestre, muito bacana. Outra questão, eu percebo, se a gente for estudando a história de alguns mestres e até livros de mestres que ninguém viu, mas só tem lá a história, Musashi, samurai, Musashi, a gente vê o caminho da evolução do artista marcial, que ele vai se espiritualizando. É uma coisa interessante, essa similaridade entre esses artistas marciais. E eu vi uma entrevista sua em que você citou uma caustrofobia e como você resolveu isso. Se pediu para ser enrolado no tapete, achei aquilo demais. E ali tem outro ponto, porque você vê que já é um cara jovem, que já estava com um despertar diferenciado e uma busca diferenciada. Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, tinha um comichão querendo que você fosse diferente já lá desde cedo? Como é que era isso? Antes da sua pergunta, eu só gostaria de fazer um fato que relaciona muito a minha aprendizagem no jiu-jitsu, porque quando eu comecei a me sentir um grace, eventualmente existia a possibilidade de eu competir eventualmente. E a presença do meu pai sempre foi uma presença muito forte para mim. A influência dele, a opinião dele, os que ele aplicava sempre foram muito importantes no meu crescimento como lutador. E você frisando também o fato do filho e do pai, a diferença, às vezes até o desconforto com que o filho se sente pressionado para ser igual ao pai, começa a haver uma distância maior, um negócio meio que dá uma certa agonia, uma certa antecipação que pode ser negativa. O meu pai sempre teve muita habilidade em tratar os filhos em relação a isso. Eu me lembro que no primeiro campeonato que ele me botou, eu tinha seis anos de idade, como não havia uma competição para seis anos, ela partia de sete anos. Eu entrei e o meu pai falou, olha meu filho, você quer competir? Eu falei, quero, meu pai, quero competir. Mas ele realmente sabia que eu estava numa situação desvantajosa, que há um ano de idade, nessa, de seis para sete anos, faz uma diferença grande. E ele imediatamente falou, olha meu filho, se você ganhar o campeonato, eu vou te dar um presente. E se você perder, eu vou te dar dois presentes. Ou seja, ele não queria que eu perdesse, eu também não queria perder. Mas ele se mostrou do meu lado na pior situação. Ele mostrou que ele não ficaria chateado comigo, ele não ficaria decepcionado comigo, porque ele me daria mais um presente. Ou seja, mesmo na derrota, eu não ia ver o meu pai como botando pressão, desapontando o meu pai. Então, a habilidade dele como pai de aceitar, de uma forma muito simples e muito carinhosa, de aceitar, olha, se você tiver algum erro, eu estou do teu lado, eu vou te dar presente, eu vou dizer que você está muito bem. Ou seja, tirou a pressão de mim de atender às expectativas do meu pai, que, no caso, seria a coisa mais importante, é o que meu pai pensa de mim. E muitas vezes o pai, sem essa informação, sem esse conhecimento, às vezes o pai é um fã de futebol, e o garoto tem habilidades no futebol. Mas ele perde um gol, e o pai chega, poxa, meu filho, como é que você perdeu esse gol? Como estava feito isso, aquilo? E o garoto fala, poxa, eu desapontei o meu pai. Eu deixei com que ele ficasse desapontado comigo, porque eu não fiz o gol que ele queria que eu fizesse. E isso é o começo do fim, é o começo do desapontamento, da frustração da criança, de mesmo com o talento, não atender às expectativas do pai ou do técnico. Então, meu pai sempre foi um técnico muito habilidoso para se botar sempre numa posição onde a pressão não vem dele. Entendeu? E se você ganhar, muito bem. E se você perder, muito bem, porque a gente vai trabalhar no home work, aqui vamos fazer um bebê de casa, aqui, para você ganhar na próxima. Ou seja, a visão dele de suportar, de estar do nosso lado, de não se mostrar constrangido ou desapontado no caso de uma derrota, foi uma peça muito importante para que a confiança seja construída de uma forma harmoniosa e crescente. Agora, mestre, imagino que dentro de uma família de vocês, que o confronto estava lá no tatame e em casa com os irmãos, não só ficar bom no jiu-jitsu, tecnicamente, você venceria o mais velho, que, às vezes, era um ídolo e tal. Você buscava mais? Tinha uma coisa lá dentro que falava, pô, eu preciso melhorar, eu preciso passar desses caras, não é só aqui na técnica. É nesse ponto que eu queria tentar extrair alguma coisa. No lado entre a família, sempre existiu, eu não digo uma rivalidade, mas sempre existiu uma intenção de você ser o melhor da família. Porque era muito natural e muito compreensível que a gente estivesse sempre um tirateio. Eu sou um temporão dos meus irmãos, o Rollis, ele era meu primo, mas foi criado pelo meu pai, ou seja, quando eu nasci, ele já morava na minha casa, e dez anos mais velho do que eu, o Rolli, nove anos mais velho do que eu, e o Hellson, oito anos mais velho do que eu. Ou seja, quando eu cresci, eu não visualizava a competição com eles. Eu absorvia muito a informação entre eles. E observava o confronto entre o Rollis e o Rolli, que o meu pai sempre promovia treinos em família, para ver quem é o que está mais afiado, quem é o que é o melhor. Não havia muito uma ideia de organização. Havia mais uma hierarquia e uma sessão de respeito. Que todo mundo tinha que se respeitar, independente do nível técnico. Então, eu via os meus irmãos saírem do treino, confrontarem entre eles, e, geralmente, o Rollis levava vantagem nesses treinos. E o meu pai, muito embora, querendo ver, às vezes, o Rolli ganhar também, ficava um pouco meio que... Ele queria ver uma igualdade. E o Rollis sempre acabava superando. Mas ele tinha que engolir essa realidade. Mas, às vezes, ele não ficava muito feliz. Mas, com relação à minha relação com os meus irmãos, sempre foi de respeito, de observação. Eu sempre gostei muito de aprender com eles. Não só a parte de competição, mas como a parte de aula. E sempre fui muito agradecido a essa informação que veio de cima. Eu via ele como meus ídolos. É o que eu quero ser como crescer. Eu quero ser como o Rolli. Eu quero ser como o Rollis. Eu quero representar a família. Então, eu tinha muitos sonhos e boas na minha cabeça. E tinha que treinar muito forte na academia. Às vezes, com adultos. Com gente sempre treinando, sempre procurando desenvolver. E procurando trazer a informação que eu recebi em casa para os meus treinos. Uma dessas informações, como você mencionou, é o fato de que não se batia em gravata. Você não deve bater em gravata, porque a gravata é um golpe. De uma certa forma, poderoso, mas tem saída. E numa dessas posições, num treinamento, um cara me pegou numa gravata. Um cara forte, com faixa azul, adulto. Eu tinha 12 para 13 anos. E ele me pegou numa gravata. E eu fiquei claustrofóbico. Fiquei com falta de ar. E bati. Mas bati chateado. Porque eu não deveria ter batido. Não era um movimento técnico o suficiente. Era só uma coisa que me trapou. A respiração me deixou para o claustrofóbico. E eu não tive a calma de aguentar o sufoco. Com essa impressão que ficou na minha cabeça, com essa marca de derrota, eu fui para casa com aquilo na cabeça. Eu não conseguia tirar aquilo na cabeça. Porque eu, na verdade, dei uma amarelada. Foi uma coisa psicológica. Foi uma coisa técnica. E cheguei em casa, imediatamente, deitei num tapete que tinha na sala e pedi para o meu irmão Rollins me enrolar. Eu fiquei esticadinho. Ele me enrolou que nem fosse uma panqueca. E ali eu passei um sufoco danado. Porque eu pedi para ele me tirar em 10 minutos. E o primeiro minuto foi talvez o pior minuto da minha vida. Foi aquela claustrofobia, num calor de Rio de Janeiro monstruoso no verão. E eu tinha que imaginar o ar entrando e saindo pelo furo aqui em cima da minha cabeça. Aquele mau cheiro do tapete, aquela agonia. E, eventualmente, passou o primeiro minuto, o segundo, o terceiro. Quando ele me tirou dos 10 minutos, eu já tinha reganhado uma calma. Eu já tinha conseguido entrar numa certa zona de conforto. E aí repeti essa experiência por mais três ou quatro vezes no mesmo ano. E ali, na última vez, eu senti que eu estava curado. Porque eu fui, entrei com a mesma paz de espírito que eu saí. Sem ficar suado, sem ficar claustrofóbico. Aí eu aprendi que eu tinha condições de controlar o meu nervoso e a minha capacidade de estar calmo com uma pressão. Isso, dentro da minha cabeça, era uma busca para me sentir superpreparado. Então, muitas coisas no meu jiu-jitsu, na minha prática, foram desenvolvidas, baseadas nas minhas próprias dificuldades mentais, espirituais e físicas. A flexibilidade, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi desde muito jovem, que seria muito importante para mim atender as necessidades técnicas que eu precisava. Porque os mais velhos da família falavam que nas tempestades de vento muito fortes, só as árvores flexíveis tinham condições de ficar no vento e depois voltar. As grandes caem. Então, não adianta só a força bruta se você não tem a capacidade de ser flexível e se acomodar nas posições. Então, uma busca para mim sempre foi flexibilidade. Dentro do tatame e fora do tatame, eu sempre busquei. E, eventualmente, aprendi a respirar. Porque a respiração, quando você trabalha com a técnica necessária, não só de como respirar, mas de como alinhar a sua respiração, a sua atividade, hoje você vê tênis players... Porque eles precisam expir o ar na hora que ganha velocidade. Como os lutadores de judô. Falando nisso, mestre, por que a ausência do Kiai no Greice Jiu-Jitsu? Porque isso nunca foi tradicional no Jiu-Jitsu. E, pelo fato de não ser tradicional, as pessoas não usavam. E, hoje em dia, eu vejo que o meu Jiu-Jitsu, ele é completamente composto de uma essência básica, que é a respiração. Eu não consigo, hoje, falar de posições e falar de sequências e de mudanças sem orientar o aluno de como ele tem que respirar para atingir a melhor velocidade, a melhor força, a melhor combinação de elementos. A respiração, eu vejo hoje, é a coisa mais importante a ser desenvolvida pelo ser humano. Porque, não só para resolver problemas de claustrofobia, ou de aumentar a tua capacidade de resistência, ou a tua parte de recuperar o cansaço, etc. Mas, também, na parte emocional, o teu controle emocional, a capacidade que você tem de relaxar sobre circunstâncias estressantes. Tudo isso vem com o entendimento da respiração, que, fisiologicamente, o pulmão tem a capacidade de alinhar o cérebro e o coração. Pois, o coração e o cérebro são os únicos órgãos do corpo humano que mandam e recebem energia. Mandam, influenciam e recebem a influência. Eles trocam a energia. Você pode sentir alguma coisa através do coração, em termos emocionais. Você pode receber uma notícia e isso influenciar o seu corpo através do cérebro. Ou seja, e o pulmão, ele tem condições, através da respiração, do ritmo que você aplica, da sua capacidade de interagir com o pulmão perfeitamente, você tem condições de acalmar o cérebro, de botar o cérebro no ritmo perfeito, tem condições de botar na sua fisiologia o hard beat, o ritmo cardíaco que você quer. Eu, antes de lutar, eu me aquecia a 140 hard beats a minute. Em 10 minutos, eu voltava a 60 hard beats a minute. Ou seja, está pronto para lutar, superaquecido, mas com o teu coração batendo, que nem um... devagarzinho, tum, 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 tum. É o melhor dos mundos. Porque do outro lado, o meu oponente está aquecido também, mas o coração dele já está a 90. E quando eu engage com o cara, quando a gente entra em confronto, eu não penso em fazer um jogo calculado. Eu pensava em botar o pé no acelerador e botar a luta para correr. E quando eu estou com 100 hard beats, o cara já está a 150. Quando eu estou a 150, ele já está chegando a 180, 190, precisando de um break, precisando de um recuo para poder respirar. E era nessa hora, realmente, que eu capitalizava naquele pânico, naquele desconforto e, geralmente, eu ganhava ali. Tanto que, muitas vezes, nas minhas lutas, em campos de sons, etc., assim que batia o bombe e começava a luta, a plateia falava 10, 9, 8, 7. E se, por acaso, eu não ganhasse em 10 segundos, eles cantavam de novo 10, 9. Porque o negócio, geralmente, era muito rápido, entendeu? Eu partia e me dava muito bem com isso. E o estrangulamento sempre foi um dos preferidos, dos golpes preferidos, da montada? O estrangulamento sempre foi uma arma que eu gostava. Primeiro, para não ter que quebrar o braço de ninguém. Não ter que ouvir o pop. É um negócio meio desconfortável quando o cara resiste por instinto. E você tem que contrariar ele esticando o braço. Ou seja, alguma coisa vai quebrar, entendeu? E não era exatamente o que eu gostaria na minha cabeça, nas minhas visualizações de vitória. Eu não gostava de inflict pain, trazer dor para o praticante. Eu gostava de ganhar o mais rápido, o mais clean, sem machucar. E, geralmente, estrangulamento pelas costas, estrangulamento na guarda. Eram meus favoritos, porque o cara bate, ele vai se sentindo fraquinho e bate de uma forma... é tudo mais gentil. Quando ele acorda, ele acorda bem. Não tem nenhuma fratura, não tem nenhum problema. Não tem nenhum... É mais fácil da minha consciência. Se você der um pau no cara, o cara vai embora. Ora, se você fizer uma coisa gentil, ele vira teu aluno. Exato. Tem essa também. Ô, mestre... Eu sempre falo para os meus alunos aqui e para o pessoal geral. Eu aprendo mais jiu-jitsu escutando os mestres do que no próprio tatame. Porque é um detalhe, um mindsetzinho diferente, já muda tudo. Eu vi o seu filho Kroon falando que aprendeu presencial até um período e o resto ele aprendia na mesa do jantar. Foi isso, não é? Exatamente como eu, entendeu? As histórias do meu pai eram tão ricas em detalhes de emoções, controle emocional, uma atitude decisiva, a capacidade de você responder ao confronto de uma forma física, mental, psicológica, emocional. Sempre tem uma coisa que você aprende em teoria. Porque a grande diferença entre a teoria e a prática é a prática. Muita teoria que você aprende já faz parte de você. Você já começa a adicionar aquilo como uma coisa que você busca como o seu normal. Então, as histórias de mesa do meu pai faziam com que eu buscasse aquela normalidade para mim assim que eu estivesse confrontando aquela situação, entendeu? Ter calma no sufoco, aprender a não antecipar a derrota, a capacidade de você visualizar e entender que transformar o desconforto em conforto. Isso tudo são teorias que você vai usar na prática. Mas quando você já tem as teorias, vamos dizer assim, azeitadas no seu cérebro, já estão ali como opções, a partir do momento que você necessita na prática, você já tem já no armário, nos arquivos, você já tem alguma coisa que você pode se agarrar e aprender com aquilo e reestruturar da sua própria forma. Bacana. O que o mestre Hélio falava sobre esses grandes feitos dele? Por exemplo, essa luta com o Valdemar, de Três Horas, a própria luta do Kimura, todo esse monte de japonês que ele lutou também. O que ele contava? As histórias recorrentes que ele contava. O que eu sempre senti é que, na opinião dele, na visão dele de grande artista marcial, de grande guerreiro, de grande líder, de grande general do jiu-jitsu, ele nunca se viu, qualquer uma dessas histórias não tem final triste. Ele, por exemplo, fala que a maior vitória da vida dele foi a luta contra o Valdemar Santana. Outra grande vitória para ele foi a luta com o Kimura. E nessas duas lutas, você vendo pela parte superficial, ele perdeu as duas lutas. Mas as condições com que ele perdeu, lutando com um cara 20 anos mais novo, e com quase 40 quilos mais pesado, e o outro também campeão mundial mais novo, o Kimura, e o Kimura falou que se ele resistisse 3 minutos, ele seria vencedor, e a luta foi para 13 minutos. Ou seja, algumas coisas ele fala como se fossem as maiores vitórias dele, e de uma forma pragmática, não é bem assim. Mas, ouvindo ele falar, a gente percebe do orgulho e da satisfação dele ter passado por esses problemas, passado por essas experiências, e se tornar uma pessoa ainda mais forte, ainda mais resistente, ainda mais confiante no que ele prega. Ou seja, nunca houve, na cabeça dele, alguma coisa que fizesse ele desacreditar menos no jiu-jitsu, ou ter um arrependimento de não ter feito, ou ter feito alguma coisa do passado. Tudo o que ele fez teve uma vantagem, tudo o que ele fez teve um compromisso com a verdade que ele tinha no coração, uma dedicação máxima, uma paixão máxima ao jiu-jitsu e à família, ao legado. Ou seja, ele é um vencedor até nos piores dias da vida dele. E ele sempre passou isso com muita ênfase, com muito orgulho, sem querer se autovalorizar, mas realmente representando o que ele achava que era a verdade dentro do coração dele. Por isso que ele sempre foi um entusiasta de ver que a família toda participasse de jiu-jitsu, desse aula, seja professor, seja interessante, seja bom para os seus alunos, e tente construir, continuar esse legado de serviço que é tão valioso e tão importante para a comunidade. Bacana. Mestre, muitas das suas entrevistas são em inglês. Pelo menos antes dessa pandemia, agora, graças a essa pandemia, algumas coisas boas aconteceram. Falou bastante em português para vários canais e tal, isso é muito bom. Mas teve uma entrevista sua em inglês que eu vi, que você falou uma experiência muito bacana, com o Orlando Cani, o seu mestre de yoga. Como essa entrevista foi em inglês, eu gostaria que pudesse falar isso aqui para o nosso canal em português, para o pessoal conhecer essa história. Para mim é um prazer. Achei incrível isso. Para mim é um prazer falar do Orlando, porque ele realmente mudou a minha vida para melhor. Eu já tinha, antes de conhecer o Orlando, a minha mãe, ela queria me levar para a meditação transcendental, que é uma prática que você emite um mantra mental durante 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. E isso traz para você um sentimento meditativo, de crescimento, de intuição, etc. Ela me apresentou a isso, ela me apresentou a yoga, práticas de posturas e respiração que davam. Mas todas essas práticas nunca realmente me mexeram com... Eu sentia uma coisa meio desconfortável, ficar naquelas posições paradas ali, tentando ganhar mais flexibilidade. E eu não tinha uma objetividade, eu nunca senti que aquilo fosse fazer uma diferença. A meditação transcendental nunca me deu nenhuma grande transformação. Ou seja, essas experiências, elas tentaram entrar na minha rotina, mas não conseguiram chegar a um ponto de eu realmente apreciar o negócio de uma forma profunda. E já lá atrás eu tinha me enrolado no tapete para ter calma e claustrofóbica, porque na luta você está sempre usando o pulmão. E aí eu fui recomendado a conhecer o Orlando Cani. E cheguei no centro dele, no templo dele, e ele me tratou com muito carinho e me botou para fazer uma aula com o grupo. E no final da aula ele falou, olha, você está um pouco adiantado para esse grupo, porque aqui eu tenho médicos, tenho celébitos, tenho pessoas comuns. Você é um atleta de ponta. E eu gostaria de te dar um pouco mais de especificação, um pouco mais para o que você faz mesmo. E começamos a fazer um trabalho individual, onde eu ia para a academia dele duas ou três vezes por semana. e na academia dele é um chão de madeira com um espelho na frente. Do lado, assim, além da janela, tem uns espaldados, desde o teto tem uns espaldados até o chão, que são grátis e tal. E ali ele começou a me introduzir à bioginástica, que era uma ginástica que entendia o movimento, e aí começou a movimentação do diafragma, que aumenta a capacidade de você, a sua capacidade pulmonar, e começou a capacidade flexível, de flexibilidade, de explosão, de equilíbrio, de força, de concentração. E ele foi me levando nessa linha de representar tudo aquilo que ele me mostrava. Ele começou a me mostrar, então ficava eu imitando o mestre. Eu ficava de macaco ali, repetindo o que ele fazia, e fazendo com ele, começando cada vez mais confortável nas mudanças, mais confortável na aplicação da respiração. E foi um negócio que foi crescendo organicamente. Talvez uns dois ou três meses depois desse começo, eu já estava bem afiadinho no que eu podia esperar na aula, entendeu? Em termos de flexibilidade, em termos de explosão, em termos de equilíbrio, em termos de usar a respiração. Mas eu estava sempre consciente nele, focalizado em repetir o que o mestre fazia, entender o que o mestre dizia. Tudo preocupado em chegar onde eu quero chegar, mas passando pelo filtro, que é o mestre falando, que é o mestre dizendo, que é o mestre orientando. E isso me deixava num plano consciente, muito embora fazendo coisas articuladas. Num determinado dia, nós chegamos para treinar, e assim que a gente começou a prática, ele recebeu um telefonema. Aí ele falou, Rickson, continua aí, que eu vou pegar esse telefonema. Eu falei, tá tudo bem. E continuei seguindo. Pela primeira vez, eu não tinha um líder para seguir. Eu estava fazendo a minha própria movimentação, improvisando a minha movimentação, e ir respirando, e ir procurando entender aonde essa movimentação, aonde essa inspiração vai me levar. E eu obedecia praticamente o meu instinto. E comecei a fluir de uma forma única, de uma forma espontânea, de uma forma a tirar o meu raciocínio e botar a minha intuição, a minha vontade, a minha expressão, a minha capacidade de criação, uma coisa bem, completamente, muito mais espiritualizada, muito mais fora de um raciocínio lógico e racional, e muito mais intuitivo, muito mais leve, muito mais orgânico. E com isso dito, eu acordei, abri os olhos, e eu estava no espaldar mais alto, suando que nem uma pica aberta, e ali parado, eu abri o olho e praticamente acordei a realidade. Falei, pô, que diabo, o que está acontecendo? Onde é que eu estou praticamente? Aí eu olhei assim, e a primeira pessoa, e a única coisa que eu vi foi o Orlando Cani em pé, no canto da sala. E eu saí dali de cima, fui falar com ele, e aí, mestre, o que é que houve? Não sei o que, ele falou, Hickson, eu não tenho mais nada para te ensinar. Eu falei, pô, que é isso, mestre? O que é que você está querendo até dizendo? Eu falei, não, eu estou falando sério, porque eu estou observando você há uma hora e 15 minutos, eu tentei interromper o seu tremo, gritando ou falando alguma coisinha, umas três ou quatro vezes durante esse tempo todo, e você não me deu nenhuma atenção, você não prestou, a sua consciência estava completamente fora de você e você estava atuando como um animal, procurando respirar, procurando se movimentar, às vezes você virava uma cobra, às vezes você vira um macaco, às vezes você vira um leão, às vezes você vira um jacaré, e a movimentação, ou seja, você entrou em um estado meditativo de empty mind, de mente vazia, que é o que pode-se dizer um estado de meditação profundo, e isso é o que eu tento dar para os meus alunos, isso é a parte que eu acho que é mais valiosa na nossa prática, não é a sua flexibilidade, não é a sua capacidade de ter equilíbrio, mas é a capacidade de fazer com que a sua movimentação articular, respiratória, dê a você uma capacidade intuitiva, porque o animal não pensa, o animal responde a coisa, ele não raciocina, então, quando eu estava nessa prática, eu passava os olhos, eu vejo que você está aí, mas eu não analiso, ah, é o Sandro que está aqui no telefone, essa inteligência, ela vem quando você traz o raciocínio lógico, fora isso, o animal, quando ele passa aqui, ele vê alguma coisa que ele não conhece, ele vem encher a câmera e tal, mas ele não analisa, o que ele está, então, eu me senti um animal instintivo, pela primeira vez na minha vida, e quando o Orlando estava fazendo isso, ele falou isso para mim chorando, emocionado, eu também chorei, porque realmente foi um, foi um, uma dádiva, um presente, uma coisa que eu não esperava, mas que realmente começou a me dar um entendimento de que quanto mais a minha cabeça estiver vazia, quanto mais eu estiver sem raciocínios lógicos na minha cabeça, mais espaço eu tenho para deixar crescer a minha intuição, a minha capacidade de entender e relevar situações com relação a perdão, com relação ao entendimento supremo da vida, coisas que você não pode explicar, mas são coisas que estão dentro de nós, e quando você tem um momento de silêncio absoluto e espiritual, você vem com a solução, entendeu? Às vezes você dorme em cima de um problema e a noite de sono faz com que você acorde no dia seguinte, sabe o que é? Eu vou fazer isso, então eu vou seguir por essa. Muitas vezes a mente quieta, ela aumenta a tua capacidade de entendimento, que parece até que não é lógico, mas às vezes você precisa de uma solução espiritual, às vezes você precisa de uma solução onde a paz de espírito, a capacidade de você saber entregar esse problema para uma divindade superior e falar agora está na mão de Deus, eu não posso resolver mais. Se você tiver a capacidade de fazer isso, muitos dos seus problemas vão ser minimizados, por quê? Porque você tem a condição espiritual de aceitar o resultado final. então, essa parte espiritual me ajudou muito no meu crescimento como lutador, porque muito embora eu queira vencer, não está sobre o meu controle. E se eu gastar energia pensando que eu tenho que vencer, que eu não posso perder, que eu venço aquilo, que aquilo outro, que eu sou o campeão, que eu sou o representante, e essas coisas já não tem nada de positivo. Então, quando chega uma hora de dúvida, se eu conseguir meditar por 10 minutos, se eu conseguir trazer a minha mente para uma paz, eu vou entender que essa paz é o que eu preciso para mergulhar no problema e aceitar a solução que o problema ele traz, seja vitória, seja derrota, seja dinheiro, seja pobreza, seja doença, seja antecipação. Tudo isso você pode minimizar muito se você tiver uma capacidade quase que subconsciente de se relacionar com a situação. Não é uma coisa que você tem que racionalizar ou que você tem que manter na sua cabeça. Aí você passa dias sem dormir pensando naquele problema e você só está fazendo mal para você porque o problema não vai se mudar e você não tem controle. Então, por que você não fala sabe uma coisa? Eu tenho esse problema. Deus vai me ajudar. Eu preciso de alguma ajuda superior. Mas se eu não tiver essa ajuda, eu vou continuar com o problema, mas eu vou continuar vivendo com esse problema. Ou seja, você começa a dar campo a você a ter uma força que vem de cima, que não é uma força que vem de dentro. A sua força que vem de dentro tem que ser alinhada com a força que vem das pessoas que gostam de você, dos seus anjos da guarda, de Deus. Porque você tem que contar com isso. Tem horas que não dependem de você mais, então tem que entregar para Deus. Quanto mais confortável você está nessa transição, mais capaz de ser feliz, inclusive de ser feliz no inferno. É uma zona de conforto no inferno para poder ter um cantinho lá com ar condicionado e poder viver. mestre, e o mundo foi te colocando em caminhos, foi parar lá nos Estados Unidos junto com a família toda, mas quis o destino e as suas articulações também que você acontecesse grandiosamente para o público mundial no Japão. o que o Japão representa para você e o que o Japão te entregou e o que você entregou para o Japão? Isso é uma relação bem louca que vocês têm, não é? A relação que eu tenho com o Japão já é desde o meu pai, porque a relação do jiu-jitsu, a relação do conde Maíra Koma, que veio ao Brasil, se relacionou com o meu tio Carlos, essa é uma relação que antecedeu a minha existência. Quando eu nasci, eu estive em contato com o jiu-jitsu. Com o meu crescimento dentro do jiu-jitsu, eu comecei a entrar em contato com o meu caráter, porque uma coisa interessante dentro de uma academia de jiu-jitsu é que todo mundo está ali vestido de kimono branco, algumas diferenças na cor da faixa, mas você ali não tem condições de esconder a sua personalidade. Você ali não tem condições de fingir, porque o covarde vai se mostrar covarde, o valente vai se mostrar valente, o fraquinho que tem coração de leão vai se mostrar coração de leão, o grandão que é todo fortão com cara de mal que afrouxa na hora que a pressão chega, ele vai mostrar que ele não tem condições de handle pressure, a pressão é muito para ele. Então, aquela verdade intrínseca, aquela coisa honesta que existe numa academia de jiu-jitsu, onde você conhece as pessoas pelo que elas apresentam, não pelo que elas pretendem, não pelo que elas gostariam de ser, mas ali você não pode se esconder dentro de um termo de 5 mil dólares, um relógio de cartier de 20 mil dólares e seguranças e você ali está sozinho de kimono, faixa branca e você tem que responder àquela atitude, você tem que, a maneira de você complementar alguém, a pressão que você bota na mão, a maneira com que você olha nos olhos da pessoa, já mostram muito a respeito do seu caráter, da sua pessoa, da sua emoção, se você aperta demais a minha mão, você está querendo me pretender que você é mais forte do que eu, se você dá a mão que nem uma velha de 90 anos, com a mão macia, é sinal que você não quer disputar nada comigo, você quer deixar eu apertar a tua mão, ou seja, você vai mostrando se você é fraco, se você é forte, se você é equilibrado, se você aceita a verdade com humildade, se você é covarde, se você gosta de bater, mas não gosta de apanhar, tudo isso vai ficar demonstrado ali com uma forma muito simples, eu não preciso arrancar de você a verdade, você vai mostrar a sua verdade, e dentro disso, dessa formação, eu fui criando o meu personal buchido, buchido é a estrutura do guerreiro, é o código de honra do guerreiro japonês, é o que ele tem, além da armadura, além da espada, ele tem o buchido, que é, eu sou honesto, eu sou leal ao meu chefe, eu não minto, então o buchido é o que faz o homem normal do japonês, quando ele tem um buchido pessoal, ele se torna um samurai, porque a verdade dele tem que compor com a verdade do chefe dele, e se ele fala uma mentira, ele se mata, ele tem honra, ele tem vergonha, ele tem caráter, ele não é covarde, ou seja, o buchido é o código de honra, e durante a minha vida, sem saber do Japão, eu fui criando o meu buchido pessoal, as pessoas que eu me alinho dentro da academia, aqueles que eu acho que são um pouquinho demais, aqueles que eu acho que são um pouco a menos, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de um castigo, aqueles que precisam de um safanão para acordar, e etc. Então, essa capacidade de você começar a se avaliar em comparação com outros, não porque você esteja julgando o indivíduo, mas porque você vê que é diferente. Se você está dentro de uma companhia, e essa companhia está falando em roubar, está falando em matar, está falando em ser agressivo, está falando em fazer covardia, você não julga isso, mas você fala não é isso que eu quero para mim, então eu vou me afastar dessa pessoa, vou buscar alguém que falho de desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, de crescimento espiritual, de coragem, de virtudes do homem, de capacidades que você tem que ter para vencer um desafio, quais são as virtudes do guerreiro, isso tudo me interessa, então, a capacidade que você tem de construir a sua própria personalidade vem de como você forma o seu buchilo pessoal, das coisas que você acredita, das coisas que você valoriza, das coisas que você repudia, das coisas que você não aceita na sua convivência, e aí você vai criando uma plataforma de relação e de convívio onde você está confortável. Aí, quando eu fui pela primeira vez ao Japão, duas coisas foram impactantes, a primeira foi ao invés de eu brag my victory e falar da vitória e como era bom e família Grace, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer ao povo japonês de ter enviado o Conde Coma para o Brasil e eu estava retornando o que o Conde Coma nos deu. Era um retorno, eu estava agradecido e trazendo de volta uma coisa que era mais japonesa do que minha. E a outra coisa que foi impactante foi que eu não celebrei a minha vitória como as pessoas que ganham hoje, em dia, você vê, e o cara fala que ganhou. o verdadeiro samurai ele tem um duelo, ele mata o adversário, ele não celebra aquilo e daqui a um dia pode ter uma outra luta, ou seja, o confronto não é para ser celebrado, é para ser cultuado. Eu sei quem eu ganhei, quem perdeu sabe que perdeu, mas agora a vida é que segue, ele tem que lutar para ganhar de novo, eu tenho que lutar para continuar vencendo e nada mudou na minha vida, ou seja, eu não tenho que celebrar hoje para poder perder amanhã. a minha coisa não é emocional, é racional nesse ponto. Então, eu nunca celebrei uma vitória, mas eu só um sorriso, muito obrigado, mas agora a vida é que segue. Quem eu vou lutar na frente eu não sei, porque para um pistoleiro a morte está ali na próxima esquina. E eu não poderia me botar numa situação de que eu matei um cara hoje, vou celebrar, vou esquecer que eu tenho outros pistoleiros para adir. Então, essa é a impressão que o japonês teve, porque o japonês é muito observador. Às vezes, no estádio de 20 mil pessoas, antes da luta, você ouve uma lata de cerveja cair no chão, porque todo mundo quieto, observando, e eles estão entendendo a luta ali, quando ele vê uma virada, uma raspagem, todo mundo fala, oh! Todo mundo apreciou aquele movimento de virada, não é como nos Estados Unidos que o pessoal fica bêbado e gritando, querendo ver socos empolgantes, sangue, violência, mas eles não estão interessados na astúcia, na técnica, na resiliência, na pessoa ser resiliente. Eles estão preocupados em ver coisas sensacionais, de entretenho. Então, o japonês, ele se tornou uma pessoa, ele é muito profundamente observador de como você celebra, de como você respeitou o seu adversário, de como você ganhou. E isso é muito impactante, porque quando ele vê uma luta, por exemplo, eu lutei com o Yuki Nakai na final do Japão no Open 95, ele já estava praticamente cego de um olho, entendeu? e se mostrou bravo contra dois casca-grossas, o Gerard Gordô e um outro wrestler de 250 pounds, quase que o dobro do peso do cara. Então, eu vinha impressionado com a raça dele, entendeu? E na hora que eu fui fazer a final com ele, muito embora os meus companheiros de time, falando, agora tu mata esse japonês, porrada, ele até acabar. Eu falei, não, bicho, eu não preciso fazer isso, eu tenho técnica o suficiente, acredito no meu jiu-jitsu o suficiente, pra ganhar desse cara com tranquilidade. Eu não preciso ser violento, acima da minha técnica, eu não preciso ser brutal só pra provar o ponto de atender aos sanguinários. Eu não vou ganhar, não vou dar um soco na cara desse japonês, eu quero ganhar ele finalizando. E foi dito e feito, entendeu? Eu não quis usar da minha superioridade física no momento, do meu peso, pra demonstrar uma violência que não tinha razão na minha cabeça. Então, esses pontos pequenos foram fazendo com que a minha audiência no Japão deixasse de ser a audiência de luta e eu comecei a fazer a audiência de entertainment, falar em programas como se fosse o Jô Soares, como se fosse programas que tocam sobre vida, sair em revistas que não eram revistas de arte marcial como esporte do straighter e falando de coisas e argumentos que transcendem a luta e são mais psicológicos. Então, em pouco tempo, o povo japonês começou a se alinhar com a minha visão do meu personal do estilo, entendeu? e eu fui aclamado como um moderno samurai porque eu não tinha nada que deixasse qualquer samurai desapontado. Todo samurai gostaria de ser como eu, como eu gostaria de ser como todo samurai. A gente tinha um bustido com uma moralidade, com respeito que era completamente alinhado. E as pessoas no Japão têm uma necessidade fundamental de reganhar esse espírito do samurai. porque depois que eles perderam a guerra, eles abriram as pernas de uma forma humilhante, eles deixaram que os Estados Unidos viessem e tomassem conta de todos os acervos e culturas e eles perderam essa identidade. Então, quando eles viram uma pessoa que, através da luta, trouxesse essa ideia de resgate moral, resgate espiritual, de eu ser humilde com o meu oponente, de eu ser, de eu saber perdoar, de eu saber entender, de eu ser sharp na hora de matar, eu mato com eficiência, mas na hora de respeitar, eu também sou respeitado. Ou seja, todas essas coisas alinhavam completamente com a ideia do bustido. Com essa, vamos dizer assim, com esse entendimento, eu transcendi a ser um priest, a simplesmente um entertainer, um lutador, como muitos outros que apareceram pelo Japão. Entendeu? Eu passava na rua, as pessoas queriam que eu passasse a mão na cabeça da criança, que eu, coisa como se fosse um santo, como se eu fosse uma pessoa que tivesse poderes espirituais, entendeu? Que nunca foi o caso, mas como o japonês respeita a luta, ele, em vez de ter um santinho na casa dele, ele tem um capacete de samurai, umas espadas, porque eles veem que, na ideia deles, na evolução espiritual, você pode ser um comerciante, pode ser um homem comum, aí você evolui para ser um samurai, o samurai já é um cara que, ele não trabalha, mas ele ganha presente de todo mundo, ele ganha comida de todo mundo, todo mundo quer ele como amigo, porque ele é um cara que representa a verdade, que representa a honra, que representa o respeito, e que ele morre por você sem hesitar, sem sentir que você está certo, porque ele precisa, ou seja, é um cara que dedica, o samurai me servidor, ele é um servente do certo, o servente dos bons costumes, o servente da honra, e quando você atinge esse critério, você é visto como uma pessoa superior, entendeu? Porque você pode me servir, me dando a sua honra, a sua capacidade, ou seja, eu me sentia lá como nunca me senti no Brasil, como nunca me senti nos Estados Unidos, e como eu nunca vou me sentir em lugar nenhum, porque lá existe um entendimento do que eu faço de uma forma muito mais representativa, muito mais profunda, quase que religiosa. E isso, combinando com a minha maneira de entender a arte marcial desde pequenininho, foi uma fluência maravilhosa. E eu não tive que me esforçar para mudar a minha personalidade, eu nunca me preocupei em agradá-los, eu me preocupei em ser exatamente o que eu quero ser. E as pessoas, às vezes, ficavam, entendeu? Por exemplo, antes de qualquer luta importante lá, tem o Press Day, que são praticamente 20 ou 30 diferentes magazines, que tem entrevista de 20 minutos, dentro de um quarto de hotel, de uma suíte, então vem, entra Playboy Magazine, entra Vogue, entra todos os tipos de magazine, 20 minutos, e teve um cara de uma revista muito importante, coisa de japonês mesmo, ele chegou para mim, me instaguei, só tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Falei, pois não, meu amigo, como é que você faz para lutar com o urso polar? Eu ouvi aquela resposta, eu ouvi aquela pergunta, eu não mudei minha face, eu não ridicularizei, não achei, eu fiquei sério, olhando para o cara, falei, olha, meu amigo, a última coisa que eu penso na minha vida é lutar na mão com o urso polar, mas eu te garanto uma coisa, se isso acontecer, eu vou ter bastante carne de urso no meu refrigerador, vou ter um casaco de urso para usar no inverno, e vou fazer um colar nos dentes dele, ou seja, dentro de um impossível, o que eu mostrei para ele, foi que não interessa o inimigo, mas o meu mindset não muda, eu sou um vencedor, eu visualizo o que eu tenho que fazer, e vou morrer tentando, mas o cara não vai chegar e o urso polar, pô, eu vou correr, eu vou tentar arrumar, nada disso, eu vou dar uma mordida na cara dele, entendeu? Ou seja, impossível é, mas a mente captura coisas impossíveis, você tem que estar atrelado ao mais impossível, você tem que estar atrelado à sua vontade que transcende a realidade. Claro. Então, com essa resposta simples, o cara quase que ajoelhou no chão, falou, eu não esperava nada menos do que você, mestre, muito obrigado, e saiu ajoelhadinho e foi embora, coisa de japonês, mas foi uma coisa que nunca me esqueci, porque a pergunta era tão sem sentido, eu estava esperando qualquer coisa, ele me perguntou aqui, eu falei, pô, que bom, é que esse cara vem com essa pergunta? E imediatamente ela trouxe uma resposta também do baú. Maravilha. Agora, mestre, o senhor foi lá para o Japão, fez aqueles grandes feitos, do primeiro Japão Open, do segundo Japão Open, foram dois, e foi idolatrado lá, foi reconhecido lá no Japão. E vamos dizer que no passo dois, o japonês começou a criar competidores japoneses para poder lhe vencer. Como é que era esse clima lá? Era um clima amistoso? Era algo que eles queriam realmente à tua cabeça? Como é que você sentia isso também de um Japão que te acolheu bem? Rapaz, o Japão é um negócio muito interessante, porque quando você vai nas construções antigas do Japão, nas cidades antigos, antigas, você não tem uma rua que tenha um começo e um fim. Você entra numa rua, você acaba numa rua reta que são duas entradas assim. Você pega o lado direito, vai chegar uma hora que tem uma bifurcação. Por que eles faziam isso? Porque eles estavam sempre com medo dos inimigos. E os inimigos não tinham sensação de direção, eles se perdiam naqueles labirintos. Quando eles eram atacados, você não poderia ter um ataque em massa na rua principal. Era uma coisa meio que diferenciada. Ou seja, a maneira com que o Japão faz business é uma guerra com caneta em cheque. Porque eles vêm para você rindo, falando, mas eles espionam o que você está fazendo, com o que você vai fazer, eles tentam cortar as suas pernas. Ou seja, é uma guerra constante. O Japão, ele não precisava de inimigo, ele nunca precisou de inimigo. Era um shogun do norte contra um shogun do sul, era guerra o tempo todo entre eles, se matando, era samurai brigando com samurai, era duelo. Ou seja, eles são muito belicosos, são muito, altamente, se confrontam com muita facilidade. Essa parte de guerra diminuiu, mas a parte estratégica de espionagem, de guerra industrial, de chegar para você e pegar a tua informação e levar para o chefe dele para te antecipar na informação, saber quanto você pediu nessa luta e te ofereceu mais luta, mais dinheiro. Todos esses jogos de espionagem, de contra-espionagem, de informação, tudo isso existe com muito critério no Japão. Com isso dito, quando os japonês trazem uma celebrity, seja de beisebol, seja de sóccer, seja de jiu-jitsu, ou de luta, ou de MMA, eles praticamente trazem você como exemplo do que é que eles querem que o japonês se transforme. e já no segundo patamar, eles querem criar alguém para te destruir. Eles não têm esse amor pelo estrangeiro. O negócio deles é 100% japonês. Mas, quando eles veem um estrangeiro que tem valor, eles trazem para ele. Olha aqui que beleza. Aí começam a te elogiar, começam a levantar a tua bola, mas também começam a criar elementos para que num dia você possa ser derrotado por um próprio japonês. Na verdade, eles querem, da mesma forma que eles vão na Alemanha para pegar segredos da Mercedes e transformar em um Lexus e vir com um Lexus melhor que a Mercedes, eles vêm no Brasil para pegar o Hickson Grace ou o Hélio Grace, como o Hélio Grace foi convidado pelo Kimura a dar aula na Escola Imperial do Japão. Só que o meu pai na época ficou com medo de ser morto no Japão, porque ele já vinha aqui queimando a cabeça dos japoneses por muito tempo. Então ele ficou, ele pediu um dinheiro para não ir, como se pedisse 10 milhões de dólares, só para não ir. E ele não foi. Ou seja, eu sempre desconfiei que eles estavam me dando, enchendo a minha bola para um dia estourar. Entendi. Nunca houve essa honestidade de falar, não, Hickson, vamos tirar o retrato do Maedo ou do Jigoro Kami e botar o retrato do Hélio Grace. Nunca houve essa intenção. Nunca houve a intenção de trazer o Hickson para substituir o campeão deles. Houve sim a intenção de ilustrar o Hickson, de levantar a vida do Hickson, de mostrar como ele faz bem, como funciona. Agora vamos ver se a gente consegue construir um japonês que bata no Hickson. Isso, naturalmente, é o que eles têm no coração. Entendeu? Eles não gostam de perder. Eles querem sempre trazer uma novidade que supere o existente. Só que, no meu caso, foi um pouco diferente. Eles tentaram conseguir adversários, mas, ao mesmo tempo que eles precisavam de um adversário bom o suficiente para me ganhar, eles precisavam de um adversário japonês para me ganhar. Eles precisavam de um adversário japonês que tivesse reputação nacional para encher um Tokyo Dome, para encher 60 mil pessoas ao vivo, 30 milhões de pessoas na televisão ao vivo. Ou seja, para um evento desse magnitude, eles não podem só pensar no melhor lutador, eles têm que pensar no melhor entertainer. Foi por isso que, quando eu saí do Vale Tudo 95, demorou dois anos para eles conseguirem fazer o Pride, trazer televisão, trazer um novo nível de entretenimento para a minha luta com o Takada, que era o cara mais reconhecido dentro do âmbito de wrestling, que o wrestling, professional wrestling no Japão era considerado verdadeiro. As pessoas não veem os wrestlers, as ideias, como lutadores fake. Os japoneses, eles acreditam que o cara vem e dá soco na cara, tira sangue do outro, joga cadeirada. Aquilo é um esporte violento, é um negócio bárbaro, era um negócio que eles ficavam impressionados. Então, e os WWF lá, os japoneses wrestlers, começaram a botar nas revistas, que são revistas de alcance nacional, as revistas mais vendidas lá são as revistas de wrestling, botando que os wrestlers poderiam me vencer, que o Rickson Grace, que esse negócio de Vale Tudo era porcaria. Começaram a criar um ambiente onde eu teria que me provar no campo dos wrestlers. E eu já fiz uma resposta pública dizendo que eu jamais lutaria no campo deles, porque eles fazem lutas fixas, eles fazem lutas combinadas. Armada. E mesmo que a minha luta fosse real, eu ia estar lutando num campo onde pode ser armado, ou seja, eu não ia aumentar a minha credibilidade fazendo num circo que arma a luta. Eu falei, eu deixo vocês bem-vindos a virem no meu Vale Tudo, nas regras de Vale Tudo, no ringue de Vale Tudo, eu luto com qualquer resto. E isso não aconteceu. E aí veio a criação de um Pride, que é um evento neutro, grande o suficiente para ter televisão envolvida, para ter grandes patrocínios, e ser neutro o suficiente para ser um ringue neutro para trazer os wrestlers e lutadores de MMA, o que fosse. Tanto que o Pride por muito tempo se tornou o evento mais forte do mundo, até que o UFC tivesse um outro pulo. Mas o Pride durante muito tempo combinou os maiores casca-grossas, o Fedor, os brasileiros, o Minotauros, o Bob Cepes, todos, todos os staff guys apareceram lá. E eu lutei no primeiro e lutei no número quatro, dando uma revanche ao tacada. E foi muito bom para mim que fiz duas boas vitórias, fiz um bom dinheiro e, eventualmente, o Pride teve uma certa controvérsia com relação à manipulação de jogos e conexão com a máfia. Aí o Pride perdeu uma credibilidade dentro do Japão. Já dois anos depois eu lutei no Coliseu, que foi um evento novo feito pela TV Tóquio. Lutei também com o Funak, que era o lutador japonês com mais credenciais, que lutava naquele Pancreis, que era uma luta quase que real, fez lutas duras com o Basch-Rooten, com outros caras que chamam loques. E esse cara estava bem credenciado. E, na época, ele tinha 30 anos, eu tinha 40, ele tinha 115 quilos, eu tinha 88. Então, foi um lutão direito. O cara não é muito forte. Muito forte, é um cara grosso, duro, mas, com persistência e com jiu-jitsu, eu pude capitalizar. agora, o mestre, e sempre fala, pô, o Takada, o Royce lutou com o Takada, levou 30 minutos, acho que a luta, e terminou empatada. O Takada era um cara duríssimo, inclusive muito mais pesado que você, né? Então, era o que eles tinham de melhor ali, não era? O Japão? Eu vejo que, no caso desse evento com o Takada, os japoneses, eles não queriam ver a melhor luta dentro do Rio. Eles queriam ver a maior luta dentro do Japão. E não tinha ninguém com prestígio nacional, atendendo a todas as classes sociais, atendendo a todos os públicos, não só os aficionados em valentura, não só os lutadores, mas, entendeu? Você bota o Takada na televisão, é como se você botasse uma novela das oito na Globo. Todo mundo vê. Celebridade. Entendeu? Então, eles queriam fazer um evento onde não tivesse a dúvida de ser um hit de entertainment. A minha capacidade técnica, a minha eficiência, eu não tive que provar no meu limite com o Takada, mas eu provei a minha vida inteira. Desde os 18 anos, eu sou invicto. eu lutei a minha vida inteira no meu peso e no absoluto. Nunca ganhei uma luta por pontos. Todas as minhas vitórias foram sob finalização. As únicas vezes que eu perdi no absoluto foi quando eu dava a vitória para o meu irmão Rollins, porque ele era mais velho, era o representante da família, e eu jamais ia lutar com ele em público. Então, eu nunca fiz questão de ter a medalha que poderia ser do Rollins. Quando o Rollins entrava, a medalha era dele, com certeza. Fora isso, tinham que passar por mim. E eu nunca vi ninguém passar. E não só isso, eu ia nas academias, ia nos lugares e procurava treino, eu enfilelava geral. Entendeu? Em todos os lugares que eu já fui, eu enfilelei. Em seminários, eu acabava o seminário, eu treinava com geral. E finalizava todo mundo. Ou seja, eu não tenho a preocupação de mostrar pelos meus oponentes que eu sou bom. Eu fui bom a minha vida inteira e provei isso constantemente. Quem é da Old School sabe que só não treinou comigo porque não quis ou porque não apareceu ou porque não estava na idade ou porque era muito novo. Mas todos os caras duros da minha época eu já me confrontei. Se essa luta do 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 Sakuraba acontecesse na tua mente, de que forma você viu? Porque ele lutou muito, deu para ver como é que ele lutava, né? De que forma você vê que você venceria ele? Foi uma coisa que me deixou com a espinha no pescoço até hoje. Não que eu gostaria de lutar com ele hoje, mas foi o que faltou na minha vida. Entendeu? E essa possibilidade de lutar com o Sakuraba aconteceu exatamente na época em que eu perdi meu filho. Então, não aconteceu, não vai acontecer e eu tenho que viver com isso. Mas dentro da minha análise fria com relação ao Sakuraba como lutador, eu nunca achei ele muito bom, mas eu achei que ele tinha uma calma sob pressão incomparável. E toda vez que não só os membros da minha família que lutaram com ele ou outros ele era capaz de ficar fechado como uma tartaruga e aguentar a pressão e geralmente quando você tenta pegar pelas costas e não consegue, você começa a perder você perde um pouco a pressão e perde a posição. E quando você perde a posição do meio pro fim da luta, é como se você tivesse tomado um banho frio e tudo muda. Eu tava tão perto, eu montei no Sakuraba ele ficou ali, daqui a pouco ele escapou, eu perdi tudo. Eu não gostava de perder posição. Eu nunca perdi montado. Eu nunca perdi posição pelas costas. Porque na minha preocupação mais importante do que a vitória é a pressão consistente. Então, eu me comprometia nas minhas lutas contra os meus adversários, com os treinos de academia de preservar a minha posição e escalar pra finalização. Eu garanto, na minha cabeça, na minha visualizações, eu tinha certeza de que se ele me desse uma posição de 50%, eu não ia perder a paciência e deixar cair pro 0% de novo. Eu ia manter esse 50%, o tempo que fosse, chegar a 60%, 70%, 90% e finalizar. Porque eu sabia que exatamente o que ele contava de mim era que eu entrasse em pânico, que eu ficasse desesperado, querendo fazer o luto. E você vê a maneira com que ele sobreviveu a outros lutadores, é exatamente isso, é a demonstração de calma. Nas piores momentos da luta dele, ele era calmo, ele era resiliente, ele aguentava a pressão, ele não se incomodava a tomar soco na cara. E às vezes a pessoa entrava em pânico e acabava perdendo o que conquistou. E aí tinha que recomeçar de novo, oh meu Deus. E cada vez que recomeça de novo, ele vinha com uma força espiritual mais forte. Se você não me ganhou antes, por que vai me ganhar agora? E isso pra mim não acontece, nunca aconteceu. E eu acho que não ia acontecer com o Saturado, que eu não ia errar em termos de perder uma oportunidade. Eu não precisava nem que ele me desse uma oportunidade inteira. Eu queria só meia oportunidade e fazer dessa meia oportunidade se transformar numa vitória. Entendi. O pessoal hoje é muito solto, se arrisca demais. E isso é uma fala que todos que lhe conheceram a fundo falam. O Rickson é o ponto A para o ponto B, para o ponto C e dali finaliza, nunca volta. Eu acho que na minha cabeça, a minha objetividade era o desconforto que vai lhe dar a finalização. Ninguém dá a finalização se você não estiver desconfortado. A não ser que seja um gigante que pega a tua perna de qualquer jeito, na junta ou não, e sai quebrando e quebra osso, porque é um monstro de forte. Aí você não precisa se preparar, você tem que pegar qualquer coisa e sair fazendo força. Que não era o meu caso. Eu sempre fui um cara saudável, mas nunca fui um cara gigante de forte. Então eu não podia contar com a minha força física. Eu contava com a capacidade de mudança. E sempre me preocupava de manter o meu oponente desconfortável. E o que eu vejo hoje, na maioria das lutas, é que os dois estão confortáveis. Você não traz o desconforto do teu oponente. Você traz uma luta de movimentação, onde os dois estão muito bem treinados, os dois sabem o que fazer. Mas não existe o compromisso de trazer o desconforto e capitalizar em cima desse desconforto. Então eu sinto a luta hoje mais solta, tanto para campeonato de jiu-jitsu, onde as pessoas se comprometem em segurar a tela, em segurar a gola, em raspagens e berimbolos. É muito eficiente, os caras são muito bem treinados, eu não tenho nada a falar contra. Mas isso sai um pouco da linha da escalada para a submission, entendeu? Sai um pouco da linha de que você tem que trabalhar para a vitória. E eu sempre fui apegado a essa estratégia de que, entendeu? Vou trazer desconforto, vou esperar você querer se movimentar e vou aumentar o teu desconforto até o ponto que você lhe dá uma opção de pegar o teu braço, o teu pé, as tuas costas. Alguma coisa vai aparecer, então... E aí vem o chat, Marcos. Com relação ao Julu... Uma pergunta que me interessa, não na questão da luta, mas uma pergunta que me interessaria muito seria saber o seguinte, na primeira luta o Rolles estava vivo. Por que ele não lutou e lutou você? Porque na hora que meu pai atendeu ao telefonema do Valdemar Santana, no sofá da minha casa, lá na Rua Barbosa, eu estava vendo. Ô, Valdemar, tudo bem? Como é que está, querido? Beleza? O que está fazendo aí? Não sei o quê. É mesmo? Não sei o quê. Ele, não... Inclusive, o Valdemar perguntou a ele se tinha algum adversário para o Zulu. E ele falou, não, rapaz, eu não tenho ninguém, não. A academia está meio que fora de... Não tem treinamento de vai de tudo, não tem ninguém aqui, espada para fazer. E eu peguei aquilo no ar e falei, o que que é outro, rapaz? Ele falou, não, eu tenho... Ele falou, não tem o Valdemar Santana, tem um cara para lutar lá em Brasília e quer fazer. Eu falei, me bota, 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 porque é assim. Aí ele olhou para mim e falou, tu quer fazer mesmo? Eu falei, gostaria de experimentar. Aí ele falou, olha, eu tenho meu filho aqui, o Caçula, que quer fazer aqui uma brincadeira, quer se treinar, quer se... Aí o Valdemar falou, não, mestre, não é isso não. Não é bem o cara para isso não, porque esse Zulu é um terror. É um bicho que já vem lutando, já tem 120 lutas, só empatou três vezes. É um cara duro, é um cara, porra, mal, que é uma casca grossa aqui, danado. Quanto mais o meu pai ouvia esse papo para amenizar o negócio, mais ele falou, mas eu acho que o meu garoto consegue. Mas eu acho que o meu garoto vai conseguir sim, rapaz. Ele começou a entrar na luta só pelo desafio, entendeu? Aí começou a abraçar a luta, mas vai... Então tá, vamos ver isso aí. E aí fomos, um mês depois, fomos ver a luta dele com o tal de Paulão, que aconteceu um mês antes da minha luta. Eu fui ver essa luta e vi o Paulão, era um negão maior do que o Zulu. Pelo menos uns 10 centímetros mais alto, forte, musculoso. E o Zulu começou a luta, a primeira coisa fez o movimento que ele faz muito, que é um catagruma, ele pega a mão no meio das pés, levanta assim, em cima da cabeça e te joga. O Paulão estatelou no chão, balançou o estádio. E aí se levantou, ele ficou gingando. De repente ele fez um tapa de backhand, vi a unha do Zulu, bateu no olho do Paulão, o Paulão botou a mão no rosto assim, se ajoelhou, aí acabou a luta, porque ele não podia mais viver. E no dia seguinte estava no manchete do Correio Brasileiro. O Zulu pôs o Paulão para chorar, o Paulão ajoelhado no chão, com a mão no rosto. E eu voltei para o Rio de Janeiro com aquela visão do Zulu, que era um monstro, né? E comecei a treinar vale tudo ali, comecei a fazer meus treinos com os caras que eu podia botar a mão, sem kimono e tal, fazendo, fazendo. E uma semana depois voltamos para Brasília, para a minha luta. Mas foi uma experiência, assim, muito legal, foi um divisor de águas na minha carreira, porque num determinado ponto da luta eu perdi a minha credibilidade, eu me desacreditei, e achei que não ia dar para mim, e meu pai e o Rhodes ali do lado, falando comigo, pô, mas ele está mais pior que você, tu vai conseguir, tu vai se dar bem? Eu falei, não, sério, eu estou mal, corta a luta, acaba, acaba, acaba. E eu, pô, não, que é isso, está bom. Aí o Rhodes veio e jogou um balde de água na cabeça, eu dei aquela acordada, e bem, bateu o round, eu fui, e graças a Deus foi como eles disseram. Eu realmente pude capitalizar nos erros do Zulu, ele estava mais cansado, e aí com três minutos eu peguei no Mata Leão e botei ele para dormir. Mas o Rhodes só não competiu, talvez falta de oportunidade. Sei lá, porque não estava, não houve aquela premeditação de botar o meu irmão da família, mas sim, botasse quem estava pedindo. E eu fiquei ali pedindo e o meu pai me liberou. Agora me fala uma coisa, o pós-luta, encontrou com o Zulu, ele falou, você chegou a encontrar com ele, conversar com ele, porque é um cara que está acostumado a ganhar, que nem ele estava acostumado a ganhar, perdeu, ok? Pô, quero conversar com esse cara, houve esse momento de conversa? Logo quando acabou a luta, nós cumprimentamos, eu falei, meu irmão, parabéns aí, tu é um guerreiro, obrigado aí pela luta. E falou, é, mulher, é, garoto? Você está muito bem criado aí com a sua família, com o seu suporte, eu me fiz, mas me fiz sozinho. Por isso que eu sinto que eu sou um vencedor, eu falei, com certeza, meu irmão, então é um vencedor, te admiro. E é que você é protegido pela tua família, você sempre teve pai e mãe para te proteger, para te ensinar, parabéns para você. Ou seja, foi uma troca de boas palavras, entendeu? Não houve insulto, não houve... Mas ele se sentiu menor pela falta de apoio que ele tinha, pelo fato de ele ser um guerreiro, mas por comer feijão com carne seca lá, e eu comer meus suquinhos de cenoura, meu suco de açaí, minhas tapioquinhas. Ou seja, eu era muito mais bem criado e protegido e ele mostrou como isso fez diferença na luta. E eu concordei com ele, na verdade. Eu realmente sempre fui criado para ser um lutador, não só na parte nutricional, como na parte psicológica, como na parte física, como na parte emocional. Ou seja, é o resultado de um trabalho que não rende nem um pouquinho sorte, nem coincidência. Mestre, e agora aí nos Estados Unidos, como é que estão as coisas? O pessoal da comunidade do jiu-jitsu, obviamente, está sabendo que você está empenhado nesses cursos online, nesses diversos tipos de treinamentos que você está colocando aí. O pessoal, como é que está a vida aí? Quais são os projetos futuros? O projeto que eu estou agora realmente de cabeça é o Rickson.academy, que é uma mini academia, no caso é um estúdio, onde eu pretendo produzir conteúdo e fazer classes ao vivo. com o objetivo de restaurar, de resgatar a ideia do jiu-jitsu como arte marcial. Porque hoje em dia, o jiu-jitsu está nas alturas, está crescendo em todas as direções. Existe aí um entendimento muito positivo do crescimento do jiu-jitsu como esporte. Mas esse crescimento esportivo não exatamente transmite o mesmo crescimento que deveria ser de uma forma mais completa e complexa, que é o crescimento da arte marcial no jiu-jitsu. Como é que eu vejo isso? Porque, na verdade, se você for entender o jiu-jitsu como arte marcial, o jiu-jitsu cresceu, nasceu na Índia e foi desenvolvido pelos monges budistas indianos. E se você imaginar um monge lutando arte marcial, você não pode imaginar um cara orelhudo, fortão, casca-grossa, fazendo flexão. Toda vez que ele para com os caminhos, ele vai fazer flexão, correr na montanha. Não tem nada disso. O monge é um magrinho, vegetariano, que só come arroz, que reza. Como é que um cara desse pode usar jiu-jitsu? Ele vai usar jiu-jitsu de uma forma que é feita para ele sobreviver às adversidades. Ele tem que aprender um jiu-jitsu que ensine a ele a respirar no canudinho debaixo da lagoa e esperar o exército passar. Ele tem que aprender um jiu-jitsu que dê a ele a agilidade de se escapulir de uma paulada. Ele tem que ser ágil para sobreviver na distância. Ele tem que aprender a respeito de distância, aprender a respeito de camuflagem. E outras técnicas que eles aprenderam e que foram esquecidas, porque na hora o inimigo era diferente do que o que ele aprendeu. E aí nós vamos mudando essa prática. Há 40 anos atrás, quando você aprendia jiu-jitsu, no Brasil, você aprendia o jiu-jitsu com a intenção de se defender na rua, de proteger a sua namorada, de proteger a sua família, de um desaforo, de um desacato, de uma briga de trânsito. E quando você brigava no trânsito, batia no cara e voltava para a academia, se eu fosse o professor, eu ia falar, e aí, meu irmão, lutou, brigou, defendeu, meteu a porrada? Parabéns, vamos treinar mais. Porque a ideia de survival era uma defesa espontânea com relação à aplicação de técnicos. Hoje em dia, violência não está mais em demanda. Se eu tiver um aluno duro na academia, eu vou falar, meu irmão, quando você for para casa, cuidado para não brigar com ninguém. Vem lá se tu não vai sair dando porrada nos outros aí, ir para a cadeia e sair morto com um tiro na cara. Então, eu não digo para o cara sair, usar o jiu-jitsu que ele sabe para resolver os problemas dele na rua. Quanto mais jiu-jitsu você tem no seu coração e na sua cabeça, mais pacífico você tem que ser, mais relevante você tem que ser. Você tem que treinar forte na academia, mas na rua você tem que perdoar. Você tem que ganhar a luta sem lutar. É vencer sem competir. Ou seja, essa ideia do jiu-jitsu é uma ideia que vem muito alinhada com o entendimento de um jiu-jitsu, que é muito mais para você estar confortável em relação ao imprevisível do que você estar preparado a fazer um berimbolo, uma raspagem, com controle de guarda. Ou seja, hoje em dia eu vejo atletas de jiu-jitsu altamente desqualificados, altamente treinados, mas sem a visão arte marcial. Eles são esportistas, eles são players, são jogadores. Mas eles precisam daquele bloco de informação e de regras. Você não pode jogar um cara desse numa luta sem regra, sem peso, sem tempo para acabar com qualquer regra. Os caras vão ficar completamente perdidos. E eu vejo que o grande crescimento do jiu-jitsu não atendeu a esse lado subjetivo, que é dar para a pessoa, para o praticante, um entendimento de como ele tem que respirar a sua opressão, de como ele tem que entender as virtudes da luta. A capacidade de você vir, por exemplo, existe o jiu-jitsu visível, que é a raspagem que você vê, que é a montada, a chave de braço, a queda. Isso você está vendo. Mas existe o jiu-jitsu invisível, que é a sensibilidade à sua alavanca. Quando você faz uma posição perfeita, não é questão de força, é questão de alavanca, de ângulo. Existe o jiu-jitsu de conexão, que não depende da sua força, mas como você aplica a sua base conectada com o oponente para você explorar essa energia, de uma forma que, se você tentar me puxar e me tirar da minha base, você está me dando uma oportunidade para te derrubar. Eu não fiz nada, mas eu fiquei conectado. Se você me empurrar, eu te derrubo. Ou seja, as virtudes do jiu-jitsu, elas são invisíveis na grande maioria. A alavanca, a conexão, a base, a estratégia. Quando você é capaz de fazer uma estratégia, quando você tem certeza de que para tudo que acontece, você tem uma solução, isso já te dá uma capacidade mental de crescer, de vencer sem lutar. Você já automaticamente cria uma visualização. E os desafios hoje, o inimigo real hoje, não é o teu oponente no campeonato. O teu inimigo hoje é ansiedade, é depressão, é covid, é falta de dinheiro, é suicidio, pensamentos de suicida. São coisas que a humanidade hoje está referindo, está se relacionando de uma forma muito mais intensa. Quem é que não tem um estresse hoje? E quem é que sabe respirar hoje para lidar o estresse? Se você souber respirar, o que eu aprendi, porque eu aprendi coisas no meu jiu-jitsu para me botar no máximo de performance contra Zuluz e qualquer outro que aparecesse na minha frente. Qualquer monstro, qualquer peso, qualquer regra, qualquer dia, qualquer hora. e para você ficar pronto para isso, você não tem que ficar pronto só aprendendo a chocar, a chutar ou a fazer. Você tem que aprender esperança, fé, visualização, controle emocional, respiração. Então eu fui desenvolvendo na minha trajetória uma série de coisas que eu achava que eram importantes, que são visíveis, meu treinamento, minha raspagem, meu soco, minha cotovelada, minha cabeçada, o time, e coisas que são invisíveis. Porque se eu não tiver esperança, não tem técnica que vai aguentar o meu sufoco. Se eu não souber visualizar e falar, bom, eu vou lutar com o... vou lutar com o Sakuraba amanhã. Se for uma luta fácil, eu luto em 10 segundos. Se for uma luta dura, eu posso levar 5 minutos para ganhar. Se for uma luta turbulenta, eu posso levar meia hora. Depois de meia hora, eu ainda posso tomar uma porrada e ficar grogue. Então eu vou ter que ficar defensivo, esperando a coisa acalmar durante 5 minutos. E ele me dando a porrada e eu sobrevivendo. Depois eu vou receber. Ou seja, a minha visualização vai desde uma luta fácil até o fato de eu poder perder essa luta. E mesmo que eu perca, eu não vou perder a minha identidade, eu não vou me sentir desgraçado. Ou seja, toda a minha vida, toda a minha perspectiva toda a minha perspectiva está ali já dentro da minha visualização, onde quando eu acordo para o dia da luta, eu acordo, agradeço de estar vivo, agradeço de estar ali podendo representar a minha família, a minha vida. E agradeço, se eu tiver de morrer, hoje vai ser um dia perfeito para eu morrer. Com esse mindset, não tem inimigo que vai ser maior. meu inimigo pode ser bom, mas ele não vai destruir a minha cabeça. Já lá atrás, na minha primeira luta com o Zulu, eu não tinha essa capacidade. Eu fui desenvolvendo isso porque eu senti que com a luta com o Zulu, depois que eu ganhei a luta, eu me senti bem devagar, eu não me senti orgulhoso de mim, porque no meio da luta eu amarelei. E eu tenho que viver com esse amarelado. Então, em compensação, eu fui preparando a minha cabeça, preparando a minha vida e sabendo que o meu maior inimigo a partir daquele momento era a minha própria cabeça me dando dúvida. Pô, mas será que tu consegue? Eu acho que tu está cansado, eu acho que tu não vai conseguir. E essa parte psicológica foi a primeira coisa que eu consegui conquistar na minha cabeça. Ou seja, se eu tivesse de lutar de novo, eu ia lutar aceitando até a morte, mas nunca pensando em correr. A verdade no meu coração se tornou eu prefiro morrer a desistir. que isso para mim não é um esporte comum, não é uma coisa que bater e continua de novo, não é uma coisa que está ligada ao preço da luta, à medalha. Está ligada à minha honra, ao meu legado no jiu-jitsu, à minha representatividade. Então, se eu estou aqui para representar a minha família, eu estou aqui para representar a minha família com a minha vida. Não é com o meu ego, não é com a minha capacidade de vencer ou perder, não é com o meu sentimento de dor. E aí eu comecei a controlar melhor a minha dor, as minhas frustrações, até o ponto que na minha última luta com o FUNAC, que não foram muitas lutas que eu passei sufoco, mas exatamente na minha última luta em 2000, o FUNAC conseguiu me dar um soco de canto de luva, empurrou o meu olho e me fez uma fratura orbital. Onde eu olhava, eu mexia os olhos, só um mexia, o outro olho eu não conseguia mexer, estava preso dentro do osso, que é um copinho de champanhe que fica ali segurando o osso. Então, teve a fratura e meu olho ficou preso. Mas eu não sabia de nada, na hora eu fiquei cego, o Royer falando para mim, Rickson, levanta, está maluco, vai ficar aí tomando soco? E eu não podia nem respondê-lo, mas eu ouvi e falava, mas levanta como, eu só não estou cego, não consigo ver nada. E eu continuei fazendo poker face para ele, para não poder mostrar para ele que eu estava com dor, não fiquei botando a mão. E depois de 40 segundos que eu revi depois no vídeo, a minha visão continuou ruim aqui, mas eu comecei a ver melhor com esse olho. E aí, uma vez que eu comecei a ver bem com o olho só, eu fui para o joelho dele, fiquei em pé, continuei fazendo o que eu tinha que fazer, acabei derrubando, botando, montei, peguei pelas costas e finalizei. Mas foi um momento ali que me confirmou a minha presença espiritual, a minha calma de lutar no sufoco. E mesmo sem ter certeza do resultado, eu me mantive calmo, equilibrado, confortável. E se eu tivesse de perder, ali eu ia perder, se eu tivesse... Mas nunca saí do meu controle. Ou seja, durante todo esse período, desde a minha primeira luta com o Zuru, eu só venho ganhando a maior capacidade de me controlar, a maior capacidade de estar ao meu melhor quando eu me confronto no desafio. Bacana. Esse momento que deu esse embaçado aí na vista, é aquele momento que você estava lá no chão fazendo guarda e ele afastado tentando dar chute? É, porque ele ficou agarrado, ele ficou agarrado em pé na luta e eu fiquei tentando trazer ele para o chão. A corda, né? Teve uma hora que eu senti que eu tinha uma chance que a minha cabeça estava presa, que eu puxei ele para a guarda, só que ele largou. Em vez dele cair comigo embolado, ele largou e ficou em cima. Aí ele me deu um soco, que não foi muita pressão, mas o cantinho da luva empurrou o meu globo ocular e fez uma fratura orbital. E aí quando você toca, quando você toma uma pontada no olho, os dois olhos ficam cegos, porque existe o nervo óptico e o nervo que junta os dois olhos aqui atrás. Então eu fiquei cego das duas vistas, eu não conseguia ver perfeitamente, eu fiquei mal. Mas eu não podia ficar mostrando que eu estava mal, eu não podia fazer o juiz parar a luta, eu não podia, eu não queria reclamar, eu estava aguentando ali de uma forma silenciosa e corajosa para ver onde é que aquilo ia me dar, porque aquilo estava realmente me tirando do meu jogo, mas não era suficiente para me perder a luta. Então eu falei, bom, aqui pelo menos eu estou. E ele ficou em pé e cada chute que ele me dava, toque o domingo com 60 mil pessoas ao vivo, totalmente quieto, cada chute que ele me dava, todo toque, gritava junto, entendeu? Então eu senti aquele universo e aqueles chutes, aquela coisa, mas eu fiquei ali calmo, completamente, eu arrumei uma zona de conforto, aí vagarosamente o meu olho melhorou, aí eu fui começando a planejar uma estratégia que fui no joelho e fui dando certo. E o fato de eu, quando saí do meu problema, que era fácil de ver que eu estava com algum problema. No caso do Funak, ele pensou, ah, mesmo, ele está cansado, ou ele está confuso, ou ele está indeciso, mas ele está com problema, ele não está confiante. Quando eu levantei e fui para o ataque imediatamente, ele se surpreendeu, porque ele achou que eu ia me levantar e ia ficar meio regrupando, entendeu? Ficar meio ali esperando um pouquinho, mas não, assim que eu levantei, eu fui logo desgendo de direita na cara dele, ele quis responder, eu peguei a cabeça, joguei no chão, ele catou cavaco, aí eu já fui para cima, ou seja, foi uma surpresa para ele aquela volta com energia que ele não estava pensando. Mas na minha cabeça, eu estava calmo ali, mas eu estava, a minha roda, a minha tração estava já full tração de roda rodando na lama ali, quando pegou no seco, meu irmão, eu já fui com tudo, entendeu? E arranquei para cima dele e ele foi surpreendido por isso, e aí eu acho que eu ganhei a luta moralmente nessa hora, que ele achou que eu estava bem intimidado, quando eu vi, eu estava um monstro em cima dele de novo. É incrível, a dinâmica depois daquele momento realmente foi muito rápido. E essa movimentação que você falou, que puxou ele, catou cavaca, é uma movimentação, eu falei, pô, olha que interessante, porque eu não tinha visto ninguém usar isso aí. Não, não, porque foi o seguinte, eu fiquei empurrando ele contra a corda o tempo todo, e quando a gente se confrontou, que a gente se agarrou, ele achou que eu ia fazer a mesma coisa, ou seja, no equilíbrio, eu senti, eu senti, não foi uma coisa que eu estava premeditando, foi uma espontaneidade ali de aproveitação máxima do momento. Quando eu senti que a minha energia indo para frente fez com que ele fizesse uma resistência que era natural para ele, que ele já vinha fazendo, eu, em vez de querer fazer força contra força, eu aproveitei aquele vácuo, aquela abertura que ele me deu e trouxe, em vez de puxar, eu trouxe. E ele foi surpreendido por aquilo, como eu também me surpreendi e como funcionou bem. São coisas que você faz com reflexo que estão acima da tua estratégia, entendeu? São coisas espontâneas. Da mesma forma que uma vez no Japão o cara me pegou no double leg take down, eu demorei para fazer um deck down, o Sproul, e aí ele me levantou assim mesmo. E eu fiz resistência máxima até um ponto e quando, ao invés de manter a resistência e deixar com que ele me rodasse, eu soltei a minha resistência e fui na frente dele, ou seja, ele perdeu a conta. Ele perdeu a mão do que ele queria fazer porque ficou pesado, pesado e muito leve demais. E aí eu virei e capitalizei de uma forma muito espontânea e muito criativa porque eu nunca tinha feito aquilo. foi uma questão de sensibilidade no momento que eu acredito que tem muito a ver com o fato de que quando eu entro na luta, eu não tenho perspectiva. Eu rezo antes, eu acredito, mas eu fico pensando que o que você me der eu vou aproveitar e o que você quer eu não te dou. Ou seja, quero tudo e não dou nada, vamos ver como é que a luta se apresenta. Ah, vou dar um soco de direita. Eu não faço uma estratégia baseada em movimentos. Eu faço uma, eu abro a minha cabeça e deixo o meu reflexo aguçado, responder ao que acontece de uma forma muito reflexa, muito orgânica, muito sensitiva, mais do que racional. ou eu vou pra lá e vou pra lá. Não, eu não gosto de lutar inteligente, eu gosto de lutar intuitivo. Mas é um intuitivo de alguém que passou a vida treinando, né? Então, é um condicionamento, né? O cara faz assim, você já bloqueou, porque isso aí... Exatamente. As técnicas, elas não são muito... Elas são possíveis de você visualizar e treinar. Você tem que ter uma técnica treinada a ponto de adquirir um reflexo subconsciente. Você não pode praticar aquilo que você aprendeu hoje. Se você aprende... Tanto que eu não gosto nem de dar técnicas pra cara que vai lutar numa hora do campo. Ele já tá muito atrasado. Ele tem que aprender as técnicas e treinar o campo inteiro, reflexo. Se ele for aprender aquilo muito tarde na hora do treinamento, ele não vai conseguir usar. Ele vai só atrapalhar a cabeça dele. No meu caso, eu treinava muito com a mão, sem a mão, trocando tapa, sem trocar tapa, distância, de agarrar. Ou seja, todos os quesitos já estavam ensabuados. Todos estavam já no reflexo. Mas o que é importante na hora é você acreditar nisso e deixar a tua mente aberta, sem responsabilidade de fazer pra lugar nenhum, de fazer nada. Esperando que as coisas aconteçam de uma forma orgânica. É uma combinação entre muito treino e capacidade de atender, de surrender, de entregar na mão de Deus na hora que precisa e ligar o automático, o piloto automático, o pé no gas e deixar que o carro te leva sozinho. Pô, que maravilha, mestre. Que papo bom, meu Deus. Eu que agradeço, irmão. O papo foi muito bom. A gente teve um papo muito saudável aqui sobre o que eu acredito que o jiu-jitsu, entendeu, precisa desenvolver mais. Eu vejo que agora a minha missão, ela não tem nada a ver com o passado, ela tem a ver com o futuro. Tanto que na minha Hickson Dodge Academy, eu pretendo resgatar isso de uma forma bem calma, de uma forma bem básica, tentando criar uma maneira de você poder ter argumentos técnicos e uma capacidade de transmitir esse jiu-jitsu, não para atletas, não para quem gosta de competir, mas para sua filha, para o seu filho, para quem é introvertido, para quem gosta de ser agressivo, para mais velho, para mais novo, para mulheres, porque o jiu-jitsu tem muito de alto fortalecimento. Se você esquecer o jiu-jitsu como uma luta e botar o jiu-jitsu só para aprender a respirar, aprender a entender a base do seu equilíbrio, aprender a entender os seus reflexos de resposta a uma agressão espontânea, você não vai lutar com ninguém, mas vai ficar confiante no sentido de eu não luto com ninguém, mas eu tenho uma chance de me defender. eu sei se o cara me deu um soco aqui, ou seja, só o saber, só você se convencer praticamente que você tem uma chance, que você tem uma capacidade, porque, por exemplo, a mesma estratégia que você faz para ganhar uma luta ou para planejar um cara que você vai lutar, você tem que usar a mesma virtude, a mesma capacidade para fazer uma estratégia para comprar um carro, para tirar um diploma, para conquistar uma garota. Todas as conquistas, todos os desafios na sua vida, independente de ser do tatame ou não, dependem de visualização, de estratégia, de base, a base, por exemplo. Quando você fala em base, a base é ficar em base. Não, a base é isso. Mas você não pode entrar num argumento, se eu estivesse falando aqui de música, eu não teria a base que eu tenho para entrar nesse argumento. Se você estivesse me perguntando coisas de espiritualidade, ou seja, a nossa base aqui é o conhecimento que nós dois temos, ou seja, várias virtudes dentro do jiu-jitsu devem ser usadas de uma maneira que transcendem o match, que transcendem o tatame e ajudam você a terem uma vida mais sólida, mais capaz de resolver os problemas, de conquistar os desafios, de aprender que você pode ter o conforto no inferno, dependendo do seu mindset, você pode conseguir estar confortável numa situação que você não pode estar confortável, não deveria estar confortável. Então, de uma forma muito abrangente, o jiu-jitsu transcende da prática do tatame. E o que eu quero fazer com essa minha nova missão é abordar o jiu-jitsu de uma forma praticamente acessível às pessoas que não são de luta. O jiu-jitsu não foi feito para atender os lutadores. Os lutadores hoje, todos eles sabem jiu-jitsu e eu fico feliz com isso. Mas todos os lutadores de MMA, de competição, de jiu-jitsu, de luta, todos esses juntos formam no máximo 5% da comunidade. E os outros 95% que não se relacionam nem com UFC, nem com campeonato, nem com ADCC, nem com troca de submisco, toda essa parte ela é completamente inacessível para 95% da comunidade. E esses 95% precisam muito, gostariam muito de ter acesso a um jiu-jitsu que seja bom para eles. Então, a minha maneira de me relacionar com o jiu-jitsu jiu-jitsu hoje é modular maneiras que sejam mais acessíveis, mais usáveis para as pessoas que mais precisam de jiu-jitsu e que hoje elas se sentem impactadas, impedidas de fazer, porque se você entrar em uma academia normal de jiu-jitsu e olhar o cheiro, o ambiente, o treinamento, os caras de orelha estouradas, você vai falar eu pertenço a isso ou então eu falo meu irmão, não tem jeito, isso aqui eu adorei o ambiente, mas eu não consigo fazer isso não porque eu sou músico, eu sou artista, eu tenho dedo fino, eu não gosto de competir, eu não gosto de sangue. Esses caras são os que mais precisam e são os que menos têm hoje acesso a um jiu-jitsu de alto fortalecimento, que tem jiu-jitsu self-defense, tem jiu-jitsu competition, eu estou achando que o jiu-jitsu de alto fortalecimento é um jiu-jitsu moderno para humanizar as pessoas, se você pensar bem a robótica, a tecnologia, a internet, elas desumanizam a pessoa. Uma criança hoje de 14 anos que no meu tempo estaria no playground ou jogando bola na praia o dia inteiro pegando onda, fazendo alguma coisa, hoje tem criança de 14 anos que passa o dia inteiro no quarto, na social media, nos amigos, na internet, no jogo, a cabeça dele está a mil dentro da cloud, mas o corpo está desconectado. Como é que um cara desse vai namorar? Como é que um cara desse vai pedir um emprego, shake hand, olhar no olho? Então, o jiu-jitsu, só pelo convívio, por essa proximidade, aprender a respirar junto, só pelo fato de humanização, já tem um benefício aí que você tira a competição e tem uma grande prática a ser feita. Então, a prática do jiu-jitsu não tem que estar vinculada a passar a guarda de alguém, a vencer alguém, a ser melhor, ganhar uma faixa. A prática do jiu-jitsu até tem que estar vinculada como uma prática de Tai Chi Chuan, que você desenvolve a tua inconsciência no movimento, só que, além do Tai Chi Chuan que você faz sozinho e pensa que é um macaco, pensa que é uma árvore, um vento, não, você tem um Tai Chi Chuan a dois, onde o oponente, que não é mais um oponente, se torna um treme-par, um parceiro de treme, ele vai te dar reações e energias que vão fazer você aprender a defletir a energia, a derrubar, a fazer todos os processos que são na prática do jiu-jitsu, mas não com o conceito de vencer o adversário, e sim com o conceito de autoconhecimento, de aprender a respirar quando se mexe, aprender a ficar em posições desconfortáveis e criar o conforto, aprender a se defender, aprender a responder, e etc. ou seja, uma prática muito mais acessível, uma prática muito mais necessária, uma prática muito mais abrangente, que faz com que o jiu-jitsu se torne uma ferramenta para os guerreiros do futuro, que são guerreiros que vão estar cada vez usando mais a fisicalidade e mais o controle emocional, mais a capacidade de interdepressão, de autoestima, de autoconfiança, de poder psicológico, emocional e espiritual. Isso vai salvar muita gente, muita vida. Dos seus lados para os ouvidos de Deus. Maravilha. Mestre, jiu-jitsu é Rickson Grace? Rickson Grace é jiu-jitsu. Isso está claro. Agora, dentro desse ser aí, um outro talento, me diz aí para a gente caminhar para o final, que outro talento tem o Rickson Grace? Que não seja jiu-jitsu e também não surfar, né, Mestre? Surfar também. Eu não digo talento, mas eu digo paixões, porque a gente desenvolve o nosso talento de acordo com as nossas paixões. Eu tenho uma paixão profunda pelo oceano, pela natureza. Então, eu agora estou sendo chamado o oceano, eu estou com um probleminha no quadril, eu não pego muita onda, mas eu gosto de ir no oceano para reciclar a minha energia. Natureza, eu convivo com os animais. Então, eu estou cada vez aprendendo mais a me comunicar com os meus animais. então, eu tenho 24 horas de animais aqui no meu jardim. Eu tenho passarinho que come na minha mão, eu tenho esquilo que come na minha mão, gatos, gatos da rua, que virou meus amigos que só vivem aqui em casa agora. Tenho os meus cachorros, tenho o pavão, que é um protetor espiritual que mora aqui na minha árvore. E, à noite, eu tenho racun, tem gambá, tem uma série de animais que vivem aqui e eu me relaciono com eles, dou comida, sou amigo. Então, eu tenho uma paixão pela natureza em que eu se convivo. Gosto muito de fumar, do surto, gosto muito de cozinhar, porque, como eu gosto de saúde, eu não só quero comer saudável, eu quero comer bem, gostoso, eu sou guloso. Então, eu gosto de trabalhar em cima da minha culinária aqui, de aprimorar as minhas panquecas de vegetal, os meus, entendeu? as carnes e peixes, do jeito que eu... Ou seja, eu gosto de cozinhar, sou um bom cozinheiro, gosto de usar armas, entendeu? Gosto de dirigir. Então, coisas que eu gosto de fazer, eu estou sempre desenvolvendo. É uma arma nova, é um treinamento tático novo para usar melhor uma pistola, um rifle. Gosto muito de andar a cavalo, mas não tenho tido muito acesso. Eu sou um cara muito... Eu não sou um cara muito... de tecnologia, ou de... Eu tenho que usar, eu estou cada vez mais, entendeu? Upgrade a minha maneira tecnológica de ver a vida. Mas eu gosto muito de ir para a praia, gosto muito de sentar nos parques e jardins, olhar o oceano, entendeu? Ser amigo de gavião, ser amigo de águia, e todo esse tipo de relação com a natureza e procurar um crescimento interno, massagens, ginásticas, tratamentos fisiológicos. Eu gosto muito de... 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 de taxar, entendeu? De... de... de cuidar do meu lifestyle, que é muito... tem muito a ver com a maneira com que eu durmo, com o que eu como, com o que eu... com as relações que eu tenho das pessoas, meus amigos que estão em volta de mim e o tempo que eu tenho para fazer as coisas que eu amo para fazer. Então, o meu lifestyle está bem abrangente em cima de... de estar no meu melhor possível. E quanto mais feliz eu estou, mais bem curado, mais bem saudável e feliz, com mais amor na minha cabeça, mais criativo, mais a serviço eu estou das pessoas, procurando dar aulas de jiu-jitsu, procurando ter alunos e realizar os sonhos deles de melhora de técnica. nada muito mais do que isso não, é uma coisa bem simples, é muito mais o estado mental que você mantém a sua cabeça, tirando os medos, entendendo melhor de você, conquistando os medos e fazendo com que a sua vida seja mais positiva do que negativa. Maravilha, mestre. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Eu com certeza saí muito mais, saí melhor do que entrei desse papo aqui. Eu vou ser um cara extremamente sábio, não só um cara inteligente, mas um mestre, com grande sabedoria e espero que esteja, assim como se propôs, a serviço do jiu-jitsu, que enquanto o senhor estiver a serviço do jiu-jitsu, o jiu-jitsu vai respirar um ar puro. Entendeu? O jiu-jitsu realmente precisa dessas pessoas como você, né? Muito obrigado mesmo. Te agradeço, meu irmão. Essa é a missão que eu acho que não existe maior motivação na minha vida do que continuar fazendo o que eu sempre fiz, entendeu? De uma forma mais sofisticada. Há 20 anos atrás, a minha preocupação era em empoderar o pico da pirâmide, ou seja, mais eficiência, mais representatividade no jiu-jitsu, mais maneiras de provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial. Agora, a minha preocupação está na base da pirâmide, fazer com que a pirâmide seja mais acessível às pessoas e que as pessoas não pensem que fazer jiu-jitsu é um sacrifício muito grande, entendeu? Porque, às vezes, o trabalho que é posto para pessoas poderem estar incluídas numa academia de jiu-jitsu competitivo é tanto trabalho, você já tem que ser um campeão de mente, você já tem que aguentar o sacrifício, aguentar a dor, aguentar os exprimidos e saber se, entendeu, e ter essa coragem de já, essa base, às vezes, uma média de 10 alunos novos que entram numa academia, 8 saem nos primeiros 6 meses, porque eles não aguentam aquela pressão do treinador. A gente tem que criar um jiu-jitsu que faça a pessoa ficar o resto da vida numa prática que vai desenvolvê-lo como tal, mas não vai tirar dele a capacidade, o ego, não vai trazer frustrações, o desânimo, o desencorajamento, porque, pô, está numa academia onde só tem fera brava, meu irmão, ou você se adapta ou você corre, porque não tem outro jeito. Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria também de agradecer a vocês que fazem esse canal respirar também, porque sem o dia-a-dia de vocês assistindo, eu não poderia ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, que para o canal é muito bom, mas para mim foi fantástico, e eu só tenho a agradecer realmente a essa conexão, muito obrigado mesmo, mestre, espero que... Obrigado. Hoje é uma sexta-feira, espero que tenha um bom final de semana, e que a gente siga aí nessa jornada. Beleza, beleza. Fica com Deus, tudo de bom. Obrigado. Espero te ver no Tatame a qualquer hora aí. Valeu. Um abraço. Fica com Deus, tchau. Tchau. Tchau.